E aí rapaziada, beleza? Meu nome é Ian Pedroso, esse aqui é mais um vídeo no meu canal Esse aqui já é o segundo Portal de Lenda que a gente tá fazendo, como prometido, na fábrica É, não te convém nada, desculpe Não dá pra ver muito Eu tô com o Kaique, essa aqui que eu ia mostrar pra você Kaique Tô com o Carriel, o novo integrante do grupo, tá ligado? Tô com o Jean E tô com o Felipe Rapaziada, como vocês sabem, a gente veio aqui no dia Só que, eu falo pra experiência na casa do padre O bagulho de dia não é a mesma coisa de noite Então assim, espero que vocês gostem O dia é da hora, né mano? É bem da hora, mano Mas de noite Se vocês gostam, deixa o like, compartilha com os amigos aí Ativa o sininho, tá ligado? Se inscreve E é isso aí rapaziada, tamo junto, é nóis Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá Vai Felipe, vai na frente aí Por aqui? É Os caras que passaram na frente? Rapaziada, é a primeira vez que a gente tá entrando aqui na fábrica abandonada de noite Pra quem não sabe, essa fábrica aqui, tá desativada há quanto tempo, Jean? Mais ou menos? Mano, acho que tá uns 10 anos Uns 10 anos? Cara, então, tipo assim Não é pouco tempo não, cara 10 anos é uma boa caminhada E assim, a gente tava conversando, procurando saber Já morreu pessoas aqui dentro, você falou Jean? Já, mano Ah, com certeza, né, mano É, que trabalhava Ele perdeu o braço em máquina já Rapaziada, ali, tipo assim Algum motivo tem que ter por eles terem desativado Por estar isso daqui Porque a outra da frente tá coisa, né? A outra da frente tá É, então, a outra parte tá tudo bem Pra quem não sabe, a segunda parte funciona Essa aqui é a segunda Tá ligado? É aqui mesmo, Felipe Rapaziada, se liga É, estamos chegando Passa aí, Felipe Pede aí, pede aí Cegado, tamo de olho Pede aí, pede aí Cegado, tamo de olho Rapaziada, pede aí Tô tomando despede aqui Parece um passeio É, que brinca aqui, mano É, então Aqui é a noite e se colou duro Eu acho que de dia também dá medo Rapaziada, agora Pera aí, espera, espera Espera aí, não é, tá? Calma aí Deixa assim de perto Eu quero pegar a reação de cada um Quando vê isso aqui Tá tudo certo? Eu quero pegar a reação de cada um Quando vê isso aqui Pode vir Tá lá não, Jean Não gosta de lá não, mano Sai lá O filme Mãozinho que liga aqui, Jean Rapaziada Alguma coisa não É, cara aí Uuuuuh, muito certo Kaku Kaku Tá tudo Pai iso na outra outra Pai iso na outra outra Pai iso na outra outra Fui, cara aí Não, 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 não Sai, ah, não, não Sai, ah, não Oh, filme Oh, filme, olha, gí, gí Hier, olha Pai iso na outra outra É, cara aí Pai iso na outra outra É isso não, Tota Não, vamos lá Olha que tromido Olha o mascote Nossa, mano Olha, cara, tipo na primeira parte, né É, mano, tem parte de arma Caraca, chovendo sem dó Olha, não é um ponto, hein Peraí, agora é Felipe que tem que entrar na frente Aqui, tem a escadinha aqui É A escadinha te desce depois A escadinha te desce depois Totó, se tiver alguma coisa aí você morde, Totó Muda aí Se preocupa não, tem um cara de parte marciales aqui Muda aí Se preocupa não, tem um cara de parte marciales aqui Cuidado aí, ó, onde vocês pisam Felipe, só dê uma olhadinha aqui, cara, pra você ver Ou se não é um... Felipe, só dê uma olhadinha aqui, cara, pra você ver Ou se não é um... Um bagulho de terror, cara Olha aqui, Marcia, cara O bagulho deve ser até nebroso, cara O bagulho deve ser até nebroso, cara Olha aqui, Marcia O bagulho deve ser até nebroso, cara Tem balança, os caras recotam aqui Tem tudo aí, cara Não, vem pra cá, vem pra cá, viado Não, dê uma olhada aí, vai ver, vai Tá tudo certo aí Tem balança, os caras... Tem tudo aí Rapaziada Não é brincadeira, mano Nossa, o morcego é um filho Fiz morcego Rapaziada O morcego é um filho Fiz morcego Nem vi nada Kim, peraí Esse aqui é ali na primeira parte, LAUGH Acho que ali em cima é banho de bô, mano Está banho de bô Ali bá Claro, vou te dê Bó, né Já é banho de bá Ali bá Só banho de bá Vamos lá atrás Vamos lá debaixo? Vamos lá debaixo, depois só pra cima, tudo bem. Pode crer. Desce aí. Então eu na frente? É. Então bora. Olha, eu posso acender. De baixo, depois só pra cima, tudo bem. Pode crer. Vamos lá. Desce aí. Então eu na frente? É. Então bora. Eu posso acender. É. Isso aqui é um pernente. É isso aqui, mano. Acho que é um pernente. É. É cheio de morcegos, não é? É. É que tem uma morcega. Também vou ter uma garota. Tá alas não pernente. Tá alas não pernente. Isso aqui é um pernente. É. O que é que eu estou acender? Olha o barulho de rato, barulho de morcego. Aqui é cheio de morcego e tal, cuidado. É, aqui é chapada de morcego, mano. Não, você vai ter que tomar barulho aqui no rabo, senhor. Ah, barulho de lanterna, raposo. Tá falhando a lanterna mesmo, mano. Começa a falhar a lanterna aqui, aí é uma assada. Aí o negócio fica tremendo. Rapaziada, se diga em tudo isso aqui, cara. Isso aqui, essa fábrica, pra quem não sabe, era uma fábrica de chá, tá ligado? E isso daqui era usado pra misturar o chá, pra secar, uma par de coisa. Rapaziada, tem um tempo do caramba essa fábrica aqui. E aí, caramba, como que tá? Certo? Certinho. Vamos que vamos, então. Começa a falhar a lanterna aqui, aí o negócio fica bem nervoso, mano. E aí, caramba, como que tá, certo? E aí, caramba, como que tá, certo? Certinho. Certinho? Tudo certo, bora. Ó, acho que eu vou adotar esse cachorro aqui, hein? Mascote da equipe, hein? Imagina. Ó, isso aqui é cara pra caralho, cara. Cê sabe, cê sabe que equipamento é esse aqui? É uma girafa, cara. Isso aqui serve pra tirar motor de ônibus, motor de caminhão. Cara pra caralho isso aqui, cara. Nossa, tudo coelhado. Isso aqui é louco, rapaziada. Tente, tente, dê um chute desse negócio aí, tem que mexer, sei lá. Faz nada, cara. Mascito. Meu Deus. Faz nada, cara. Mascito. Meu Deus. É, então. Vê, o negocinho girava uma coisa no meio. É, então. São três, são três, são três eixos aí, ó. Então, quer dizer que girava o negocinho como se fosse um pistão de carro, né? Mota, entendeu? Fazia, ó, os três negocinho fazia um, o negocinho no meio, e o outro girava. Os três negocinho fazia um, o negocinho no meio, e o outro girava. Os três negocinho fazia um, o negocinho no meio, e o outro girava. Esse medido é o negocinho. Aqui era a caixa de ativação, ó. Rapaziada, é... A câmera, ela tá... Eu não sei qual que tá tendo o problema dela, ela tá, infelizmente, ela tá acabando a memória. Então, assim, eu vou deixar o Felipe gravando e o carrinho, ó. Tá bom, Felipe, né? Sim, eu vou ter vídeo. Rapaziada, é... A câmera, ela tá... Eu não sei qual que tá tendo o problema dela, ela tá, infelizmente, ela tá acabando a memória. Então, assim, eu vou deixar o Felipe gravando e o carrinho, beleza? Então, de agora adiante... Beleza? Então, de agora adiante... Maluco, Dulce, eu preciso queira alguém que tá ouvindo uma lá, bati... Calma, mascote. Calma, mascote. Calma. Então, daqui adiante, vocês vão ficar com a câmera de Carriel e a de Felipe. Beleza? Dulce, eu sei queira alguém que tá ouvindo uma lá, bati... Bati, bati, bati... Calma, mascote. Calma. Então, daqui adiante, vocês vão ficar com a câmera de Carriel e a de Felipe. Beleza? Calma. Calma, mascote esperando lá na escada. Calma. Olha uma barra dele. Ele sumiu. Vou dar de barra pra gente, você vai. Calma. 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 Calma, calma. 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 A CIDADE NO BRASIL Caralho, olha aqui, olha aqui, olha ali é tipo o que cedeu e cedeu debaixo, veja ali, vou mostrar para eles, olha aqui, aquele ali é uma madeira fina que tem ali embaixo, olha aqui, se a gente cair e estourar, a gente cai lá embaixo, é um forro, é fininho, não, não vai muitos no mesmo lugar que é perigoso. Tem maquinário aí? É uma desenho aqui, tipo, tinha uma passagem fechada. É maquinário de colher chá isso aí? É, é esteira, é esteira que pegava o chá, os caras colocavam em cima de cima. Deve ser legal gravar isso aí. Eita, arrepiado. Ah, eu vi, chega lá embaixo. Vai, vai um pouco, pô. Tá falhando a câmera, pô. Tá falhando a câmera, pô. Câmera? Ah, olha isso. Vai que me dá hora amanhã. Mais a noite dentro. Corre coisa grita. Então vai passando em um em um, por causa que não sabemos como está a madeira aí, né? Ah, quem falou? O Bruno falou que não passava, né? O Bruno falou. As calças bateu, meu filho. Vai, vai pastilha. Ai, pode pôr. Tô subindo, trepando na árvore e saindo um buraco de uma árvore. Ai, caralho, essa calça não vai ajudar muito não passar. Não sai. Não sai. Não sai. É, não sai. Ai, tá pôr. Ou, conta sobre o teatro. É grande, perfeito, né? É. É. Isso aqui, levamos a mão, viu? É, aqui não, parou. É, aqui não, parou. Caiu, atando ali. Isso aí, não sai. Vou, sei que tinha uma voz seca aqui. É. Vai. Arma. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cuidado onde você pisa aí, Kiki. Vai um pouquinho mais pro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você quer camuflar? Pode ir, pode ir. Mas fica assim, vai descendo como se fosse a escada do avesso. Já bota o pé no perro ferrinho ali já. Você cai do avesso. É, então você pode ser do avesso. Fala de frente pra cá. Fica de frente. Ilumina aí. Essa daqui vai pro verro de gravação depois. Como descer depois e voltar? Voltou o caminho e foi feito. Ele deu. Depois, depois não. Depois não. Vamos, pode ir. Parece meio fácil né mano? É, mas fácil. E olha, parece meio alto. Que dói, que dói a pena? De um treino. É um centímetro. É minha chave meio alta mas agora que não vi ele. Olha, você passa não cara? Ótimo. Malinho. Lindo. Lindo aqui. Opa! Aqui tá feio hein? Esquece. O quê? Mê ele ali daqui ó. Passe aí. Põe ele. A minha câmera parei aqui, 3 minutinhos. Quanto? 3 minutinhos. De gravação, mas de bateria também. Por que? Então? eu deixei o case aberto para ver se faz uma se dá para escutar todos os barulhos certeza que é bom ir por aí é bom sair reto aqui na rua rapaziada rapaziada eu tento entrar ali só que está meio zoado está tudo encharcado é tipo uma valetinha esse barracão vai deixar para ver outro dia eu vim com a equipe e a gente vem de noite desculpe por não ter mostrado a fábrica inteira para vocês aqui realmente vocês podem ver que é essa valeta aqui caiu aqui dentro e tipo está só agora acabei comentando então assim essa é a fábrica abandonada espero que tenham gostado desse vídeo como eu disse a gente veio para saber se era verdade ou não a história a gente não sabe se é verdade é como a casa do padre contam contam várias coisas e a gente está aqui para descobrir qual delas é verdade então assim rapaziada espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já deixa o like compartilha com os amigos aí e a nasma tamo junto e aí vamos para onde vocês comeram a sumiu com a bunda? sumiu o dia sumiu daqui? é louco rapaz que boca sumiu com a bunda sumiu ali também ó vocês falam muito bem a bunda todo mundo tomando a bandeira desprena agora a garrafa é a língua de vocês abaixo eu não sei aí estou pobre sim ai está usando? é o mygyver da vida? algum lugarzinho para descer meu amorinho? pode é o Felipe está usando a vida tudo bem é e vamos lá né é Legendas por TIAGO ANDERSON